Splete tudo, tá ligado? E é e-touch também, ali no meio. Mano, isso aí vai chegar por uns 10 mil, velho. No Brasil, pode jogar 20. Preço do dólar? Não, 20 mil a gente não chega não, velho. É, 8 pautas extra, olha lá. Mas e o dólar agora, o preço do dólar? Isso mesmo? Não, é que é 5 pautas. Só RTX, mano, no Brasil já tá 12 pontos. Eu acho que enquanto um joguinho... Não, por mim, de brilho não chega não, viado. Eu calculo que no máximo 10 pautas. Ah, vocês não calculam nada, porque vocês não vão encontrar seus pautas. 10 pautas? Eu pensei que eu vou comprar. Não agora, tipo, quando eu lançar, mas tipo, uns 5 pautas eu pago. Ah, eu tenho um pauta aqui. Eu vou pagar pra 5 pautas. Se quiser eu tenho um aqui, ó. Eu vou ajudar. Não, esse aí conta como meio. E vai lá. Ah, puta que pariu. Meio pauta então, já tem, vi. É. Mas só vamos pra isso. É só um terço. Aqui é o Kid, mano. Já tem 5 aqui. Já tem um terço. Não. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprender. Ah, se eu quiser eu comprar a vista, mas eu não tenho dinheiro. Queria eu já até quero, mas falta dinheiro. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos parar de morrer agora gente, vamo? Quem morreu primeiro foi vocês. É, foi eu. O cara passou por cima. Viário. O cara aqui tá arrasante, mano. Mesmo gai de novo, mano. Tá chato isso aí, hein. Tá chato você. Tá na boca, seu vagabundo. Faz assim, ó. Cai lá então. Cai no 5 então. É diferente. É, ele caiu lá. Opa, peguei um cartãozinho vermelho aqui, galera. Vamos abrir um bunker aí? Que? Mano, eu nunca fui nesse bunker, viado. Vou pegar o helicóptero então, calma aí. É bom lá mesmo? É. Tem tudo, mano. Dinheiro, mulheres, muita grana. Você sabe onde é o bunker? Sei. Qual deles cês que aí? Sei lá, nunca fui. Tem da militar, tem de dun, tem da prisão, mas da prisão provavelmente já tem nego lá. Eu só sei o da militar. Fizendo é para o maluco. Só vai, mano. Vai, pega com a vida. Ó lá, eu vou buscar um helicóptero. Ah, mas o bagulho é muito longe, né, brother? É, o helicóptero é perto, pô. Vai ter que valer a pena, porque tipo, você perde quase tudo, né? Não, eu falo um pouco, mano. Da boca, mano. Só cai, pô. Fica reclamando da vida. Não, demorou. Não vou falar mais nada não. Quero ver ninguém reclamar aí, porque que eu não tô falando. Não, para, mano. Tá adotado. Tá perdendo, então. Deixa eu até mutar aqui. Salve, Salomão! Falta, mano. Tranquilo, mano. Boa. Falta, sua mano. Tá gravando, esqueci, mano. Vamos matar os caras aí, mano. Vamos lá, então? É, tem até mesmo. 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 Errou! Errou! Tem um inferno. Aí, mano, o helicóptero está pensando em ele, tio. Ô, morado, o que você acha do polinho? Vamos aqui em Dama, é rápido. É? É, tem até mesmo. É, tem até mesmo. Vai dar merda, vai dar merda. Ah, é aqui, né, mano? Baixa. Por aqui. Aqui, ó. Tá fechado aqui. Ali. Tum. Tá porra, aí é rápido. Seve precipitado, né, mano? Não, não. Tá com uma bomba aí, quero ver se essa porra não abre. Cadê? Quem que tem aí? É, mano. Como é que tem essa porra? É, que é ver se vocês... Ó! Sai correndo! Caralho, os caras fizeram a rápida em cima. Ó! Caralho! 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 Os caras fizeram a rápida em cima. Caralho! Tá boa? Era só isso? Caralho! Só isso? Ah, vale a pena não, velho. Achei que o bunker era aquele coisa que pegava aquela arma lá que tinha que fazer. Não, eu tenho que fazer a missão aí pra pegar. Tá bom. Caralho, mas não é isso. Ó, o guia de helicóptero, o guia de helicóptero, de paraquedas, ouviu? Caiu? Aí ó, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima do bunker. Caralho! 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 Calma aí! Deixa eu pegar o cachorro nele! Ó, mano, deixa eu saltar o cachorro, muralha! Porra de cachorro! Deixa o cachorro de helicóptero! Ah, bora! O Guapeca ali, mano! Deixa eu saltar o Guapeca nele! Defensor dos animais! Achei que vem um cara joga um RPG em nós! Caralho! 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 Bota aí, raparinha! Caralho! 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 Vai lá! É, primeira safe, mano! Primeira safe é rápido! Acho melhor nem ir! Tá em choque! Não! É, mas é pra sempre! É isso! Ah, o cara ruim, pô! Olha lá, o caçado ali, ó! Caralho! 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 Tem que ir pra cá mesmo? Dá pra comprar caixa aí E agora o que é que eu faço? Dá o dinheiro aí, dropa o dinheiro na loja aí Eu não sei se eu me perguntei O que é que eu faço? O que você quer comprar? Caixa? Eu posso comprar o dinheiro E aí Nick Tranquilo mano E? Como você tá? Derrubaram a nossa caçada Será que dá tempo de ir lá? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu pego, eu pego Pode chegar outro perto Você pega Tá, 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 tá dizendo que eu perguntei O que é que eu vou fazer Pega eles Caralho, todo mundo desceu errado Vem, vem, vem Vamo pegar os caras que tão caçando nós então Nossa Nossa, tá lá pra que lado Quero rastar fora aí Bora, bora Marcado hein, verde É, vai pra safe Vamos pra eles, vamos pra eles É, mas não, vamo aí, vamo ir no sentido deles viado Nóis olhando sim Tá de carro, tô de carro Caralho, nós tá de helicóptero, cês tão em choque lá Vai Caralho Caralho Vai mais perto Caralho 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 O meu helicóptero não passou Já foi Não mano, esse jogo é príncipe, baronetes, tem que baixar no baronete Gastei bala! E aí moida nelas Eu também mano, acabou doido Deixa minha arma que to caindo ai gente Tamo junto véi Deus pai amado, eu gastei bala hein To caindo da minha arma ai O helicóptero ta ai em cima Vai andar véi Bora Passa na caixa de armamento ai ó Pacote de ajuda marcada Que o piloto passa Caralho, pegava todas as minhas coisas aqui Aqui ó, pera tem uma M4 que eu peguei que nem é minha É minha? Nossa o helicóptero ta explodindo véi Tenho dinheiro também Haha viciado não pô, eu gosto de jogar mano Curto e aprecio o jogo Mas jogo bastante sim véi Quando ta em casa ta jogando Opa Postil chegando na área Olha lá, olha lá Aqui ó, pegou a arma hein Da onde a gente foi? É, eu andei na etapa aqui em baixo Tá aqui em baixo ainda Loco mano, 8 mil é pouco véi ainda E olha que eu jogo bastante multiplayer Ai em cima já Ah mano Foi que nem boi Matou? Agora Matem mesmo que eu já Alguém tem bala ai? Eu to sem também mano Nossa vou comprar uma caixa de bala ai É igual passa na loja mano Vou comprar uma caixa de bala ai Mano eu gastei Mano eu acho que eu gastei umas Sem maldade umas 150 bala viando Eu gastei todas Quando eu vi que tava acabando Então É que Eu gastei tanto da mp7 quanto da mp7 Eu comecei a jogar o code quando Quando sai Warzone Quando sai Warzone Vamos jogar ta ligado? Ahn Então eu jogo quase todo dia Eu parei de jogar outros jogos Red Dead Redemption Com GTA Farei Tambem Foda Eu nem conheço esses caras que eu to jogando Conheci agora Tava Dando rolê pelas stream Moleque tava com um Univerr Peguei e entrei nele Pra dar uma olhada Opa cara ai Caraca ai na flinch Onde? Aqui na flinch E olha Olha o banho Um foi Tem vant ai alguém? Mais um la Penalizei o seu Tem mais um no mesmo lugar Ali? Exato Ah mano acertou Ta aqui na frente Me apaixonei pelo jogo Cuidado mano Ta aqui em cima Ta na casa? Ta ta na casa Pega ele Vai salva eu Não Ei Eita Ui mano É Pra dar emoção É Que é um jogo sem emoção Não Já tinha ele só? Não Era dois Já foi já Não então Estouro um vant ai Tem vant ai Tem vant ai? Tem vant ai? Vamo embora Vamo embora Tem vant ai mato Tem vant ai mato Tem. Tem. Então... É, sou aberto ao Royale. E Saki, se tem um que você coloca aqui, coloca Saki também. Porém, eu só coloco o arzônio mesmo. Saki... Não, cara, já tá aqui. Ó, Sniper. Ó. Saki pelo pinga. Ataque aéreo de precisão aliado chegando. Não estejam avisados. Ai, meu Deus. Ataque aéreo. Fui eu. Tá embaixo. Embaixo aqui, ó. Vem, Muralha. Eu derrobei um, derrobei um. Relax, relax, relax. Tô me curando. Pode ir pra cima, pode ir pra cima, que eu tô me rilando. Pode ir pra cima. Ah, caí pra um e derrubei o outro. Vamo, 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 olha. Tá vindo me finalizar. Cai, cai, cai. Calizou. Pode ir, pode ir. Cai, cai, cai. Cai, cai, cai. Tentei dois aqui. Tentei dois aqui. Ah, que terminado, né? Compre o coque ali atrás. Pega esse bagulho aqui. Compre o coque... Ih, ninguém tem dinheiro. Caraca, eu tomo um chove. Tem quatro mil. Tem quatro mil. Deixe comprar o coque, sim. Dá o dinheiro aí. Aqui, ó. O meu tá aqui. Tinho de placa. Vem, tem placa aí? Tem um monte aí. Tem. Tem. Agora não. O cara ainda gastou cinquenta mil voando. Pega a placa, mano. Compra rápido antes que o gás sai e viaja. Fica com três reservas aqui. Ah, dá pra você comprar. Comprar ele. Comprar um pack de placa. Comprar esse ato lá. Tá falando no jogo comigo lá? Tá falando no... Ah, é verdade. Esqueci. Tava vendo os moleque ontem. Eu joguei até a gente inteiro com os moleque. Tinha... De tanto, né? Que tava no Playstation. Pra comprar um coque, gente. Não. Não vale a pena, né? Comprou outro pack de bagulho pra você. Qualitinho. Não vale a pena o quê, ó? Tô com uma puta. Vamos soltar o vante? Pode soltar? Não. Sai daí, ó. Sai daí, ó. Com licenciado. Que frio, mano. Que fome. Frio! Acho que tô rio. Nos cara jogando o pé ali. Eu tô meio... Acho que é o frio, mano. O cara fica engessado, mano. Nos dedos tá congelado aqui. Agora é o tubinho. Quando tá calor... Porque tem muito calor. Tá suando os dedos. Quando tá calor é que o computador tá... Tá explodindo. Overclock. Overclock do i9. Tô fazendo overclock no i5. Tá 4.2, meu parceiro. Tô metendo 5.0, mano. É tudo vapor. Mentira. Acho que nem tem... Tô no estoque aqui, mano. Marcando posição. Não precisa isso. Tem placa, coque? Não. Não tenho nada. Você quer ou não? Quero. Não tenho nada. Dá duas cagadas aí, tá bom. Não. Falei duas, não três. Quiser soltar um vant aí. Não sei se vale a pena. Solta um vant aí. Solta um vant aí. Soltei. Vant aliado acima, começando a varrer. Nossa. Marquei um vant. Espero que não se importe. Os cara tá sumindo da tela por quê? Sangue frio. Eu sei. É... Ghost. Ghost. Quando sobe. Não é? Mas eles estão aparecendo. Eles apareceram? De longe aparece. E o Estevante? Não. Eles estão naquela casinha ali. Esse par. Tá lá, tá lá, tá lá. Aqui ó. Alvo vem aqui. Não, 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 não. Ele já tinha visto. Ele já tinha visto. Deu bem dois, mano. Deu bem dois. Deu bem um. Deu bem um. Chegar, ergueu. Derrubado. Que preenada. Derrubado, estupado. Estupado, estupado. Ah é, ó. Com o cabelão ali ó. Deitado de... Selfie. Isso aqui não. Eu não. Escuta aí ó. Que vocês quiserem. Não existe pre-post, cara. Era a placa que vocês queriam. Comer um pouquinho, ó. Ainda um negocinho assim. Estava sem placa aí, pá. Estou com fome. Se tiver alguma coisa pra comer, eu como. Vintra, não tinha dinheiro. Por favor, eu como sim. Os caras estavam na loja. Gastou tudo a todo vapor. Já. Cagou também. Isso aqui é foda ficar dedicado, né? Bora onde, bora onde? Vamos senta aqui. Vamos senta aqui pegar os caras. Não matem aqui. Não matem aqui. Não matem aqui. Não matem aqui nos caras. Bem que a safe tá bem... Tá bem pequena hein, viadão. Vai começar a trombar vários caras já. Graças a Deus. Trombar os caras, mulher. Batou tudo. Vamos jogar certinho agora. Vamos jogar a moral. Trombar nas trombas. Precisava de um vant, velho. Ninguém tem vant. Não dá pra fazer uma vaquinha aí, não. Tô tentando comprar dinheiro aqui pra pegar, mano. Vou comprar dinheiro, não cabe nem mais. Dropei dinheiro ali, ó. Dá pra comprar. Dois oitocentas. Ó, quer dinheiro aqui? Agora dá, agora dá. Bora pra loja. Tá logo. Peguei. Pode que eu te acompanhe. Sozinho, pô. Tô com você. Vou partir aqui na frente. Calma aí. Pera aí, pera aí, brother. Vai comprar um vant. Não vale, não vale. A janela tá quebrada, ó. Realocante. Jogando com o custão. Ninguém. Ninguém. Mano, não jogo, mano. Ó, tá tudo quebrado essas janelas aí, ó. Bora, 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 bora. Puta, eu comprei auto-reself, mano. Ah. Mentira, trança. Tota essa porra aí, já. Tota pra receber os caras. Vou soltar o vant. Soltei. Vant aliado acima. Começando varredura. Vinguei. É tudo baixo. Tem aqui, ó. Tem um correndo no verde. Vendo pra lá. Cara, achei um dinheiro aqui, ó. Ó, os caras tão lá no... Tão aqui, ó. Opa, aqui nessa casa, ó. Nessa casa, ó. Laranja. Vinguei. Já me receberam bem, ó. Já me receberam bem, ó. Vou receber também, por você. Aqui, tá aqui lá, host. Vem aqui. Vem aqui. Já vai me... A arraba, nós já deu dois e uma luta. Vem ali. Aqui, ó. Que buff da arma você tá com... Que eu tô jogando? Vem tá muito a gente aqui. Eu nem vi que ela foi buffada. É que eu jogo com ela... Mais ou menos. a branca? ai ta comigo viado então a principal minha a rambão é que tem um pente do lado ah mano o cara aqui boa salva coque salva 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 ah eu não então eu só vi que tinha lançado ela só mas sempre quando lança vem quebrada né vem forte eu peguei e joguei bastante com ela então ela ta boa acabou o lag sério? sério a sua equipe pode comprar a sua liberdade se tiverem dinheiro vamos para o lag aqui tem uma lag aqui ah hannick quando eu morro eu perco o loot nossa mano ai é arriscado acho que é melhor na loja é que eu to sem celular salomão ta na casa da mulher bota de trás peça aqui ó vendedor marcado quando cê? é então eu to sem celular hoje a gente ta com a mulher claro ah os gás ta vindo vai ter que ser ligeiro mano dá tempo dá tempo dá tempo não foi com ela celular hoje o celular dela ta sem um... ta sem câmera ela usou o meu os cara comprando eu os cara comprando eu e ai buzinho valeu mano 10x12x16 4x16 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 E aí? Você lembra que eu morri? É lá pra trás, lá. Lá aqui pra frente, quer dizer. Vamos juntar, vamos juntar? Pô, meu loot seria bem-vindo agora, hein, mano. Tem a caixa lá, eu caí na caixa. Ó, tem um loot aqui, ó. Tá aí? Tá aí embaixo? Tava. Puxa, esse cara é de volta ali então. Vem pra cá, caixa. Como assim a caixa da X50? Ah, entendi. Eu jogo a X50 também, mano. Nossa, bala. A gente tá safe, mano. Vamos matar os caras ali? Eu morri nessa casa aqui, ó. E aí, Felipe, Augusto. Vamos junto, irmão. Tem cara aí, Augusto. Então, o cara acho que me matou aqui, mano. Não, não foi. Não, é aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem cara, tem gente ali, mano. Bora pegar aí, Alex? Ó, os caras caindo lá. Ó, a gente tem aqui. Ah, é aqui nessa casa aqui, ó. Peguei. Nessa casa aqui, ó. Tá lá ainda. Então, ô, Nick. Se eu morrer, eu perco todo o nuque sim, mano. Tem que pegar de novo. Ô, valeu, mano. Obrigado pela força aí. Esses dois não pegam. Ele não tá safe, mano. Quebrei. Quebrei, quebrei, colete. Que cara lá onde eu marquei. Matei, finalizei um. Merda. Tem outro aqui dentro, tem outro aqui dentro. Comigo tem dois, hein. Derrubei um. Tem outro aqui dentro. Tem outro aqui dentro. Ah, tem sim. Matei, finalizei. Lava a muralha. Tem mais. Agora você levanta. Aí tem quatro, não tem mais não. Tem na esquerda, filho. Tá aqui, ó. Calma, calma. Tá aqui eu derrubei dois aqui pra trás, ó. Tá aqui embaixo de mim. Embaixo de mim aqui, ó. Tem quatro. Agora que é hora de jogar o ataque. Embaixo aqui, ó. Bem embaixo. Sobe, sobe, sobe. Calma, espera, espera. Subir mais. Vem, mano. Já vai. Tá se fechando. Do lado, do lado direito, direito, direito aqui, ó. Tem cara aqui. Tem dois, são dois, são dois. Aqui tem um, tem um. Seguindo por aqui. Aí me mataram só o do outro. Foi. Deitei aqui. Me rila, me rila de novo. Caralho. Eu deitei embaixo da pedra de nós. Dropa colete aí, Koki. Não tem? Nossa, mano. Tem que deitar aqui. Ué, dois, dois caras contra nós. Aqui, ó. Chegou ao top 5. Bom trabalho. Cadê? 4 contra 1. Boa. Sai aí, galera. Pra vocês esse daí, hein. Pra vocês, hein. Pra vocês, hein. Pra vocês, hein. Valeu Pitoco. É nóis, mano. Salve. É nóis, mano. Salve. Seja bem-vindo, mano. Obrigado. Malhou pela folha, irmão. Tamo junto. É nóis, velho. Malhou pela força de vocês, irmão. Bem na hora boa vocês chegaram. Nossa, velho, pô. Chama a nós, mano. Chama a nós. Adiciona a nós aí. Que nem faz aquele grupinho. Panela. Ô, dá o play. Alguém caiu aí, mano. Eu não. Alguém caiu. Eu vi o barulho de alguém cair, né? Ah, esse aqui tô. Fechou. Derrubar aqui. Ah, fechou. Me derrubaram aqui. Como vocês tão, mano? Tranquilo? Tudo na paz? Tudo em ordem? Essa Tiger é boa? Qual? Sei lá. Entendi. O que marca? A Tiger? O que é isso? A Moto? Tiger? Ah. Lembra do gelo do leite? Tiger. Novinha terrível. Valeu pelo follow. Cadê dele? Tamo junto. Obrigado. Pelo volta. Pelo força aí. Seja bem-vindo. Tiger valor. Aí é ruim aí, Pete. Pô, mano. Coloca com nós, pô. Melhor se aquecer enquanto... Ô, obrigado. Por que que tá estreitou com sombra mesmo? Taís, não é? Taís. Ele tinha bloqueado, não é isso? Filho, ele jogou... Você jogou na segunda-feira com ele, eu fui de fora. Aí na terça-feira, nós jogamos ele e foi de fora. Seja bem-vinda, mano. Valeu, Salomão, pela força aí, irmão. Ah, tô falando de bosta. Tá falando isso? É. Eu até esqueci, viado. Sério mesmo? Eu não quero nem lembrar, que tu foda. Valeu pelo follow, pela força aí. Guarda o rancor, guarda o mesmo. Eu sou o otário. Tu cabelo, Blue. Ele é gente boa amanhã, meu. Muito bipolar do caralho. Bipolar já basta mulher. Quem? Como assim? O Alisson não conheceu ele não. Eu acho que ele é sério, ele trepou quase, né? Sério? Tudo cão? Tudo cão. O que é que é? Tá de cachaça, mas ele entrou bêbado aí. Ele foi quase um monte, quase uma treta aqui dentro. Sério, Alisson? O Sombra. O que é que tem, mano? O Sombra? Eu não gosto de você. Ah, o Sombra pinou, mano. Você tá falando isso pra mim? Ah, falta não. Sério, velho. Deu. Muita mais fora de correr, mano. Não põe mais ar. É, mano. Estalou os dedos, Salomão. É, o cara tava falando assim, mano. Vamos pra ver o trouxa também, tá ligado? Tem fora, né? Sem noção, tá ligado? Ah, tem que seguir, mano. Se seguir, consegue sim. Inverga, mano. Sei lá. Eu brincava com o pessoal, toda a galera. Valeu pela força, Salomão. Se seguir o canal, dá sim, mano. Caramba, que ele me deu nem um real e veio falar de vida. Que coisa, né? Eu vou, certo. Tem um cara aqui. Mano, tem... Tem muitos caras aí, velho. Muitos. Aqui na direita tem, mano. Matei. A mãe! Tô sendo caçado, hein? 400 conto minha cabeça. Não tá valendo nada, hein? Não vale nada, mano. Caralho. Mas eu acho que é só a cabeça, tá? Não tá contando o braço. E os dedos? E a rola, Salomão? E a rola? A rola? A rola? A rola? A rola? Fazer meu dinheiro aqui que eu ganho mais. Ah, beleza, mano. Vou falar assim. O Nick é um parceiro, hein? Eu vi ele hoje. Um minuto. Vou mandar pra ele. Ele descobriu que eu faço trem agora à tarde. O Nicolas... Qual o Nicolas que você tá falando? O Nicolas queijo. O Nicolas queijo. O Nicolas queijo. Toma um danque. Dá pra... Dá pra... Dá pra palhar. Ah, tem um cara aqui, velho. Ô, tô com 10 mil lá. Mata esse filho da puta aí. Vai, mano. 10 mil já? Já. Calma aí. Ele pegou. Ele pegou uma bola dela. Ah, olha onde ele tá. Mas é lixo. Mas é lixo. Ah, finalizou. Cai da porta, mano. Correu, filha da mãe. Ó, tem gente que caiu na delegacia ali, viu? É, eu com 4 bar não vou matar em nada. Eu vou cortar. Vamo lá, vamo lá. Ele tá em cima, tá em cima. Parece que eu vi ele em cima. Não, tá aqui fora. Tá aqui fora. Ah, mano. Mentira que eu perdi pra esse cara, velho. Nossa, que ridículo, velho. Que vergonha de mim agora. Mesmo cara? Eu matei. Não sei se é o mesmo cara. Tem dois. Tem dois? Tem dois. Um foi pra casa e esse cara pegou de lado. Tem na delega? Calma. É a primeira morte ainda. Calma. Calma que tem mais. Ah, ele tá pra baixo, mano. Esse cara tá matando todo mundo, mano. Não, é outro? É, é amigo dele. Tô voltando. Calma a bala, velho. Embaixo de você aí, Alisson. Ah, acabou a bala. Não, acerta. Tem um carro direto, né? Não, ativo na casa aí da frente. Não, ativo na casa aí da frente. Mas tá... Só faz a presa aí que eu tinha... Ah, bomba neles aí, mano. 43 metros, mano. É que tá aqui, né? Tá ali, tá ali. Tá ali na... Delega, delega. Delega? Não, tem um aqui, ó. São dois. Já matou já, já matou. Tá aqui dentro aqui, ó. Tem aqui também, ó. Tem uma pilha de dinheiro aqui. Não matou daí? Não, tem mais ali. Tinha um caído. Gente, escuta aí. Tem cara aqui. Tinha um caído aqui. Tinha um caído aqui. Finalizou? Caído eu matei. Matei, finalizei. Tava caído já. Calma aí, Alisson. Tem uma delega. Tem. Ó, foi pra compra. Foi pra compra. Compa. Tá no helicóptero. Tá, tem delega. Tem mais um delega. E aí... É... GDHS. Valeu pelo foro, irmão. Embaixo. Da onde que ele tá? Na porta? É. Aqui, ó. Aqui, ó. Em cima. Derrubei. Boa. Derrubei. Chegou o Biel. Explode esse helicóptero aí. Fugiu. Ressuscitou e fugiu. Não. Não, não, não. Fuziu não. Tá ali. Ah, mentira, mano. Tem um aqui dentro. Jambão. Tem um aqui dentro de Jambão. Mataram você? Não. Só me acertaram. Ah, ele tá... Ele tá... Ele tá na... Ele tá bugando lá. Tá, mano. Vou atrás dele. Vem da delega. Tá aí, tá aí. Meti fogo nele, mano. Tá, tá na delega. Ele tá apoiado na mesa, mano. Tá em baixo. Tá em cima. Tá em cima. Atirei. Valeu, galera. Eu sou meio novo ainda nesse... Esse esquema. Eu fico meio perdido ainda, tá ligado? Às vezes eu quero ver chat, mas eu... Aí eu acabo não focando no jogo, tá ligado? Às vezes se eu... Não. Dá pra sobreviver os dois. Toma o dinheiro aí. Falar. Só que eu tô prestando atenção. Tá. Só cuida que tem mais cara pra lá, mano. Não, já... Já foi. Foi já? Fechou. Pô, essa arma bom aqui é boa, mano. Preciso de colete, viado. Agora matei bem até. Matei cinco. O Nicolas 4K, Salomon, você falou? Matei 18, 90. Troca colete aí. Sobrou o dinheiro. 5, 4, 2, 1. Oh, vou terminar esses... Ah, vou. Já acabou o tempo. Ah, deu muita treta pra não encontrar. Opa! Caramba! Chupeta me dando tira aí. Acabou de cair. Tá em choque? Tá em choque, safado. Tá em choque, chama o copo. Tá rimando, safadinho aí. Ó, o maluco, teve um maluco que correu pra lá, né? Não, isso eu tô ligado, mano. Não tem hora de puxar. Pode crer, eu tô ligado. Marca ele, cadê? Não que eu vou ignorar, tá ligado, pra jogar. Cadê a placa? Meada, mano. Parou. Correu. Ah, foi choque, mano. Tem uma caçada aqui em trás, hein? Ah, eu tô derrambando. Vamos, mas não tem bala. Que que adianta? Vamos pegar a caçada, então. Quero minhas armas. Caçada ou bagulho pra comprar arma ali. Atenção! Estou sedento das minhas armas. Fante inimigo acima! Tô fedento aí. Tô fedendo. Quer pegar lá? 50 segundos pra eu cair logo aqui. Vamos. Vamos pegar uma caça então. Ah. Esse carro aqui. Hostil chegando no naro. Aqui, ó. Eu tenho dinheiro, mano. Olha o inimigo chegando. Cara em cima do vermelho. A gente ia de carro, ó. Tem cara de carro aí, ó. Joga aqui comigo. Pois. Vem que é seis. Não sai de choque senão eu vou matar dez. Dá o seu dinheiro aí, Alisson, pra me cobrar a caixa lá na delega. Vem cá. Cadê você? Matei o carro do carro, viu? Oh, não... Pegou? Matei o carro. Três caixas, hein? Três? Três. Vai dar merda, gente. Cuidado. Ó, caiu o cara aqui. Eu já vou marcar. Ali, galera. Ali, 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 ali. Sacaram o HE aqui. Carai. Você? Foi eu. Nossa, mano! Quanta gente, véi! O cara caído aqui, ó. Caído não. Tá deitado mesmo. Ai. Derrubei outro. Boa. 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 Um lá eu matei. Tô sem bala, hein? Ah, é pra vocês esse daqui, hein? É pra vocês esse daqui. Finalizado, com sucesso. Show. Tem uma caça, eu tenho uma caça de munição, você quer, Kock? Vou pegar os caras aqui, calma aí. Matou todos aí? Matei os 3 aqui. Eu falei, mano, eu quero meu loadout, meu loadout. Tá, vamo... Comprar um vant aí, vamo pro vant, solta aí, galera. Pega ele! Que que cê quer, Muralha? Olha o gás, galera. Que que cê quer, Muralha? Quero nada, vim. O Pernilho, se quiser baile na Jadral... Bora, bora, bora lá na caçada. Pega a caça, aí! Pega o Lepato aqui, ó. Tutututututututututu! Tututu! Ô, eu agradeço as 10 pessoas que estão assistindo aí, mano. Tamo junto, hein, brigadão mesmo. Cês tão dando uma força do caramba, véi. O agradecido, véi. Aqui é nóis, véi! Atenção de TV, senhoras e senhores 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 O senhoras e senhores Atenção de TV, 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 senhoras e senhores E aí, senhoras e senhores Mano, eu não gosto de entrar nessas cidades O senhoras e senhores O senhoras e senhores E aí, 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 senhoras e senhores E aí E aí, senhoras e senhores 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 O cara, né? E aí, senhoras e senhores 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 Tem cartões E aí, senhoras e senhores E aí, senhoras e senhores Eu tenho E aí, senhoras e senhores Fica no loot E aí, senhoras e senhores 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 E aí, né? E aí, senhoras e senhores 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 E aí, cara, galera? E aí, senhoras e senhores 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 E aí, senhores E aí, senhores E aí, senhoras e senhores E aí, você Boa, tá? E aí, senhoras e senhores E aí, aonde? E aí, senhoras e senhores E aí, né? E aí, senhoras e senhores E aí, senhoras e senhores E aí, senhoras e senhores E aí, né? E aí, né? E aí, é, fechou, é, é, fechou, é isso mesmo E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Tá bom, 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 tá bom E quem mais? Roberto Augusto Muito bom, velho Vocês mandaram demais, que isso Os cara é monstro Bora, bora pro next game agora Os cara só chegou causando Já O seu negócio é atender telefone, né Vou tentar trocar o título da live aqui Code Warzone e atender o telefone Exato Com o Telemarket Quase deu certo Trio do Telemarket Tá perfeito Esse cara não vai jogar hoje não, mano Ixi, eu sei lá Sei que a gente vai liberar seu MP7 agora Começa a gritar que é o MP7 Olha lá, começa a gritar que é o MP7 O MP7, o MP7 A gente vai chegar no quarto Igual a mãe do nego da Beli lá Nossa! Nossa! Calma, 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 calma! Uau! Meu Deus, 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 tá bom de verdade. Ô, mano, ele postou um hoje lá do... Do bagulho de... Como é que chama, ó, é? Como é que chama, ó, é? Torpedão de 600 reais, é? Tambozão de 600 reais. Ele encheu o negócio de barrigo. 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 Foi na porta. Foi na porta. De nada, de nada. Foi louco. Foi de nada. Esse moleque engraçado demais, mano. Esse moleque engraçado demais, mano. Você caiu? Você saiu, né? Eu? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Você caiu? Você caiu? Tá aqui botando a partida pra mim ainda. Tá aqui botando a partida pra mim ainda. Oxi, oxi. Tá dando ego na live? Que doideira, cara. Que doideira, cara. Parece que tá ouvindo outro stream. Parece que tá ouvindo outro stream. Pior que eu realmente estava. Pior que eu realmente estava. Eu já estava numa party e aceitei a sua aqui. Você entrou aqui? Pare? Tô tentando. Tô tentando. Pera aí, pera aí. Quer ver que deu aquele move? Não, não. O que tem aqui? Vou dar joint. Não, agora foi. Entrei na... Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Quer um fone de ouvido testado? Quer um fone de ouvido testado? Ah, tá. Ah, tá. Quem vai se guardar dessa boca ali? Ainda tá vendo retorno? Ainda tá vendo retorno? Sim. Sim, sim, irmão. o que que merda estou acontecendo aqui está sem ta sem se eu colocar o áudio aqui vai dar uma turnfudida agora se eu colocar o áudio eu me escutei nossa nossa isso deixa o 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 abril então depende porque tem cofre que não pode entrar no banco cofre o bunker tem que tá é pra fora tá ligado não não pode entrar naquelas o os bagulhinhos lá o o atrás da gente era o quantos squad uns três cara porra e os caras não erra tiro né e onde a gente vai tem que achar um lugarzinho é que a gente tá meio beleza você acha que não o 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